O Ministério das Relações Exteriores do Irã afirmou que os apelos de França, Alemanha e Reino Unido para que o país se contém em relação a Israel são ilógicos e contradizem o direito internacional. A declaração foi feita após o assassinato de Ismail Haniyeh, líder do Hamas, na capital do Irã. O país e seus aliados, incluindo Hezbollah, atribuem o ataque a Israel, embora o governo israelense não tenha assumido a autoria. O portavoz do Irã criticou a exigência europeia, afirmando que o país não pode ignorar a violação de sua soberania. Ele também pediu que os países europeus se posicionem contra a agressão israelense e destacou a falta de atitude do Conselho de Segurança da ONU como um agravante da crise em Gaza. Os Estados Unidos estão preparados para ataques significativos do Irã e seus representantes no Oriente Médio ainda nesta semana, de acordo com o porta-voz de segurança nacional da Casa Branca.